Bom, nós estamos aqui na rua Italiano Júlio Filizola, 456, em frente a Super Importados, aqui em frente ao Galpão dos Feirantes, onde você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua casa, também para o seu estabelecimento comercial. Dê uma passadinha aqui e você vai encontrar uma ampla variedade de produtos com os melhores preços e o atendimento realmente é impecável. Dê uma passadinha aqui e confira. Bom, nós estamos aqui com a empreendedora LN Pessoa, juntamente com o seu filho, o Tiago. O Tiago não se encontra aqui, mas hoje ela vai falar, ela vai falar um pouquinho desses produtos, dessas variedades, dessas condições de preços que você só encontra aqui em Super Importados, aqui mais uma vez, eu vou falar aqui o endereço, aqui na rua Italiano Júlio Filizola, número 456, em frente ao Galpão dos Feirantes. Dona LN, muito bom dia. O que é que nós temos de bom para esta semana? Produtos, promoções e sempre os preços estão sempre, né, realmente fazendo com que as pessoas voltem cada vez mais. Bom dia a todos os clientes e amigos da loja Super Importados. A gente tem muitas promoções, continuamos as promoções do Dia das Mães. A cada R$ 50,00 em compra, estouro um balão. A cada R$ 20,00 em compra, você preenche o cupom, concorre a um vale-compra de R$ 200,00 que será sorteado dia 12 de junho. Olha aí, sempre nós temos essas promoções aqui, porque além do preço, além de você encontrar um leque de variedades de produtos, nós temos mala para viagens, nós temos ali porta-roupas, né, aqueles, geralmente aqueles locais que você guarda a roupa servida. Vocês têm aqui várias, digamos assim, vários itens, né, de presentes, né, nós temos aqui uma sessão completa para presentes, principalmente para crianças, né. Nós temos aqui brinquedos, nós temos flores, nós temos aqui utilidades, né, para o lar. Nós temos aqui vários depósitos, né, aqui também, vários depósitos. Tudo isso você vai encontrar aqui, nós temos aqui, ó, colheres, talheres, tudo isso você vai encontrar aqui nas Super Importados. E, geralmente, pessoal, de segunda a sábado, aqui, geralmente, tem pessoas comprando, porque aqui você vai encontrar o melhor preço da região. Gente de outras regiões, de outras cidades, sempre vem aqui fazer suas compras, porque sabe que aqui tem condição de você comprar, inclusive, até se você quiser revender, você pode, porque o preço é bem camarada. Isso, a cada R$ 50,00 em compra, você tem 5% de desconto, paga na vista, e R$ 100,00 você tem 10% de desconto. E ainda parcelamos em até seis vezes, sem juros no cartão. Olha aí, tudo isso a Super Importados. Super Importados, sempre pronta para ali receber, para atender a sua demanda. Se você vir aqui e for procurar um produto, se não tiver, com certeza a dona Eliane vai anotar, e, na próxima vez que você vier, o produto já está à sua inteira disposição, tá bom? Tudo isso aqui na Super Importados. Super Importados, aqui na rua Italiano, Júlio Filizola, 456, em frente ao Galpão dos Feirantes. E, sábado, é aberto até meio-dia, dona Eliane? Não, sábado é aberto até às 17 horas. Pronto, sábado fica aberto nos dois horários, de manhã e tarde. E, desde já, agradeço a todos os clientes pela preferência. E continue, aqui ó, ainda tem essa quantidade aqui de balões, que você pode estourar e ganhar um desses prêmios. Dá para dizer, mais ou menos, que prêmios tem aqui? Temos 5%, 10%, 15%, 20%, temos garrafinhas de vidros, cupcake, cupcakezinha de plástico, temos uma rosa, temos vários brindezinhos. Pronto, dona Eliane Pessoa, empreendedora aqui da Super Importados, trazendo para você sempre as informações. Na próxima semana, a gente volta novamente para falar com você, para mostrar para você essas promoções, que a cada semana são renovadas, tá certo? A cada semana, nós temos novos produtos com preços promocionais, com preços imperdíveis, aqui na Super Importados. Obrigado mais uma vez aqui, a dona Eliane Pessoa, por a sua fala, por essas informações que ela está sempre repassando aqui para a gente, quando não é ela, é o Tiago, ou então a namorada do Tiago também, geralmente ela auxilia aqui, ela repassa as informações, e realmente das promoções que estão durante toda a semana. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.